Oi gente, aproveitando o movimento de verão nas praias de Santos, a CET lançou a campanha Sinal Verde para a Segurança no Trânsito. Com abordagens bem humoradas, o pessoal da CET vai passar noções de educação de trânsito para motoristas e pedestres que circulam pela Orla. O programa Roda São Paulo, que realiza passeios turísticos de ônibus nas nove cidades da costa da Mata Atlântica, já vendeu 8 mil passagens antecipadas. O programa começa nesta sexta-feira e vai até o dia 4 de março. A passagem custa R$ 10,00. E cinco meses depois de ser reformulado, com a inclusão do Diário Oficial Online, o portal da Prefeitura de Santos registrou um aumento de 92% no número de acessos. De agosto até dezembro de 2017, foram mais de 2 milhões e meio de visualizações. Eu fico por aqui e até a próxima!